Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo, onde vamos tratar de um tema muito útil para aqueles que querem viver a fé ortodoxa, mas não têm perto de suas casas uma paróquia ortodoxa que possam frequentar e vivenciar a sua fé ou o seu catecumenado. Muito bem. O que fazer, então, se não temos uma paróquia perto da nossa casa? A primeira coisa que aquele que quer viver a fé ortodoxa e não tem esta facilidade de ir a uma paróquia é entrar em contato com um padre ortodoxo, uma das paróquias ortodoxas. E para, então, facilitar a vida de vocês, embaixo, neste vídeo, estão os endereços eletrônicos, os sítios de internet, de todas as jurisdições ortodoxas que operam aqui, que estão atuando aqui no nosso território do Brasil. Então, temos a igreja ortodoxa russa, que é a nossa igreja. Então, neste caso, temos todas as paróquias nossas aqui no Brasil, estão estadas, onde vocês podem ter acesso a qualquer uma das paróquias a que for mais próxima da sua região. Temos o patriarcado de Antioquia, a igreja ortodoxa antioquina. Temos a igreja ortodoxa polonesa e temos também a igreja ortodoxa sérvia e a igreja ortodoxa grega. São estas as jurisdições que estão atuando no Brasil. Então, o que deve fazer? Vão a um site dessas igrejas e procurem ver lá, porque cada site de igreja tem os endereços de suas paróquias e entre em contato com o padre desta paróquia, para que ele possa dar uma assistência a você e poder, então, dizer, se transmite a divina liturgia via internet. Alguns padres estão fazendo isso. Segundo, ele pode oferecer material catequético, informativo sobre a igreja ortodoxa e ajudá-los através de reuniões online, que hoje é muito fácil, e graças aos recursos da internet, o padre pode dar assistência a estas pessoas. Terceiro, treinar a você que está interessado, se está querendo viver a fé ortodoxa, a fazer as suas orações na própria casa no domingo ou os outros dias em reunir a família. E temos também o recurso do lecionário ortodoxo, cujo endereço também está disponível aqui embaixo, que é o lecionário ortodoxo. O lecionário ortodoxo é o recurso que disponibilizamos em nossa igreja russa online, com o santo do dia, para que possamos conhecer a vida dos santos, e com as leituras bíblicas do dia, onde todos podem fazer as leituras, as meditações, e também com o link, que ainda não está disponível, mas vai estar disponível em pouco tempo, para as orações diárias, a fim de que você possa rezar também aquelas orações diárias. Um link também está para o meu próprio canal, aqui no YouTube, aqui já está no YouTube, onde tem vídeos elucidativos, esclarecedores da fé ortodoxa. E também você pode, no caso, se vai contactar conosco, se inscrever no nosso canal, no Telegram, que também está o endereço, Ortodoxia em Perguntas e Respostas. Mas, resumindo, a atividade básica é entrar em contato com um padre, que pertence à igreja ortodoxa, e, então, fazer este pedido de socorro e de ajuda, e ele vai orientar como viver a sua fé em casa, no sentido, não é que não deve ser uma fé somente doméstica, mas já que não pode a igreja, então, ofícios até que podem ser celebrados em família, podem ser feitos. Então, esta é a atitude básica. O que recomendamos? E uma atenção muito grande para isso. A atenção para com as igrejas que não são autenticamente ortodoxas. E, por isso, estão aqui todas as listas de todas as igrejas que atuam aqui. As igrejas que não estiverem listadas aqui é porque elas não são autenticamente ortodoxas. E, se você tiver dúvida de se alguma igreja é autenticamente ortodoxa, quando falamos autenticamente ortodoxa, que é ligada à família de igrejas ortodoxas, existem várias igrejas que são legítimas perante a lei, a lei civil, são registradas, e são igrejas que atuam legalmente, regularmente, então, não são igrejas falsas, como alguns dizem. São igrejas legítimas e estão dentro da liberdade religiosa e que a nossa Constituição ensejam. Porém, existem muitas igrejas que, indevidamente, utilizam o nosso nome, a nossa tradição, e se confundem conosco. Então, se você tem dúvidas de que esta igreja esteja ligada a que seja uma igreja autenticamente ortodoxa, então, entre no site de alguma dessas igrejas ou, particularmente, escreva para mim, faça a pergunta do grupo Ortodoxia Perguntas e Respostas, que tem no Telegram, então, nós responderemos a respeito de uma igreja, se ela está ligada a nós ou não está. Não estamos dizendo que uma igreja ligada a nós seja uma igreja falsa. A igreja, em termos civis, legais, legítimos, mas, em termos canônicos, não é uma igreja autêntica. Ou seja, não está ligada a nossa tradição e história da fé da igreja ortodoxa. Eu espero que este vídeo ajude a facilitar a vida de vocês e qualquer coisa, estamos aqui para tirar as dúvidas. mas procure se filiar virtualmente à paróquia mais próxima da região onde você mora, porque aí você pode fazer um esforço maior e um dia visitar esta paróquia e deve fazer isto como peregrinação. Estou dizendo isso porque, não que não queira acolher a todos, mas o Brasil é muito grande e há muita demanda. Então, qualquer padre ortodoxo fala a mesma linguagem. Então, por favor, se dirijam a um padre que seja para a paróquia mais próxima da sua casa para poder ele dar assistência e quem sabe até estabelecer uma missão se for assim a vontade de Deus e se for viável. No mais, eu quero dizer a vocês lembrar que a fé, ela, por muitas vezes, em muitas circunstâncias, ela é vivida exatamente nessa dificuldade de se viver em casa. Nos períodos das grandes perseguições, nos locais onde o cristianismo é proscrito, todos vivem esta fé de uma maneira muito heróica e de forma difícil de se viver. Em nosso caso, felizmente, não há uma perseguição do Estado, mas as distâncias e a fragilidade ainda estrutural das nossas igrejas não permitem atender a todos. Por isso, é necessário esta também voluntariedade. A vida dos santos ajuda muito, nos inspira muito a desbravar estes desafios e a fazer peregrinações que é um do esforço pela fé. Conhecer uma paróquia ortodoxa in loco é um desafio para todos. Então, que Deus ajude a todos vocês e que possamos em breve ver todos congregando em uma paróquia e que possa surgir muito perto da sua casa. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado.